Quem acreditou no amor, no sorriso e na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de véu, tudo isso se perfeita na solidão. Quem no coração abrigou, tudo isso se perfeita na solidão.